Essa é a aula 5, na qual mostraremos como controlar um robô virtual pelo teclado do seu computador, usando o TurtleSIM, que é um ambiente virtual com um robô em forma de tartaruga. O primeiro passo, então, uma vez instalado e configurado corretamente o ROS, precisamos digitar o comando que está aparecendo para instalar o pacote do TurtleSIM, sendo necessário também, logo em seguida, digitar a sua senha. O próximo comando que vamos utilizar é esse aí que está aparecendo, que é o primeiro nó do ROS que vamos utilizar. A partir daqui, podemos perceber que não é possível executar nenhum comando abaixo, que depois de chegar nessa configuração, precisamos abrir uma nova janela do terminal, deixando essa que estamos aberta ainda. Nessa janela, basta digitar esse comando aqui que abrirá um ambiente virtual do TurtleSIM com uma tartaruga no centro, que é onde nós iremos visualizar os resultados dos comandos. E por fim, abra uma nova janela no terminal, mantendo as outras duas janelas abertas e também mantendo o ambiente virtual minimizado e digita o seguinte comando no terminal para conseguir controlar a tartaruga. Agora, divida a tela de forma a aparecer o terminal do WSL e o ambiente virtual, deixando o cursor do mouse no terminal como estou fazendo. E bom, a partir desse momento, você pode controlar a tartaruga usando o teclado do seu computador, mantendo o cursor lá no terminal do WSL, a partir das setas, fazendo combinações entre elas, para fazer a tartaruga andar para frente, para trás, rotacionar com o ângulo que já foi pré-definido. E por essa aula é isso, esperamos que tenha gostado de nos acompanhar até aqui e poder rodar o seu primeiro projeto de robótica, controlando um robô virtual, e que isso venha te incentivar também a conhecer um pouco mais sobre o mundo da robótica, aprofundar seus conhecimentos nessa área. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto